Fala galera do canal HooliPlayGames, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, tudo tranquilo? Manos, estamos aqui hoje para mais um vídeo de World of Owlzinho E galera, eu sei, primeiramente vamos falar sobre o Natal, espero que vocês tenham tido um Natal muito maneiro com suas respectivas famílias, pode crer? Desejo muita saúde e bênçãos para todos vocês E com relação a postagem de vídeos aqui no canal, eu dei uma seguradinha na onda porque tá meio complicado para mim gravar vídeo todo dia Principalmente nessa época de festa, de festança, tá? Mas eu tento manter o canal sempre atualizado, as lives vão voltar ao normal logo logo E vai ter live todo dia a partir das 8 horas lá na Twitch TV, beleza? No mais é só ficar ligado no Discord, nas outras redes sociais que aí eu vou avisando para vocês como é que tá rolando as coisas Deixa eu falar, mano, vocês lembram que eu tava jogando de Paladino aqui na Horda, né? Tem um Tauri em Paladino que tá com esse transmog horrível Tá feio pra caralho que manda aqui só o escudão que tá bonito Mas o legal é que meus amigos da guild, a Lininho, o Chuta, o Kumai, o Daniel Os caras me ajudaram a chegar no level 110 A gente rushou, pegou um dia aí e começou a rushar dungeon, 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 dungeon E aí agora eu tô aqui em Argos fazendo aquele batalhão de quest de novo do primeiro mapa, tá ligado? Tem três mapas aqui em Argos pra gente liberar Caraca, já tá tendo invasão maior no segundo, mano! Uma vez eu dropei um item lendário lá pro guerreiro em invasão E aí a gente tá fazendo essas quests aqui que são bem legazinhas até de fazer É a segunda vez que eu tô fazendo, então acho que tá bem mais tranquilo do que da primeira Agora eu sei mais ou menos quais são os objetivos, pode crer Porque, por exemplo, aqui tem aquela... acho que é Suranita que chama Deixa eu só confirmar pra vocês Só pegar as questszitas Que tem que fazer as quests de todo... Todas as quests dos mapas aqui você tem que fazer pra você começar a liberar as mundiais, né? E aí depois que você libera a quest mundial você consegue ficar farmando toda hora As pedras, gold, esse tipo de coisa Aí aqui, ó, eu ainda não peguei nenhuma, não é possível, não é possível Vamos pegar uma daqui a pouco, então Você tem que juntar 610, 610 as primeiras, eu acho Depois começa a ser 650 E aí você começa a fazer item Você vai num carinha que tá lá na vindicar E ele te dá item em troco dessas moedinhas É bem, bem maneirão, tá? Então vamos comer os caras da porrada aqui Vamos agrar Tô jogando de tanque, a build de tanque do Pala Ou seja, não tenho dano nenhum, tá? É bem difícil matar os bichos Principalmente elite desse mapa Xé, eu nem sonho em matar sozinho por enquanto Vocês viram que o guerreirinho lá, o guerreiro já tá meio sinistro Aí aqui é... eu sobrevivo bastante Então é tranquilo Eu tenho uma skill que cura também Essa skill aqui, ó, luz do protetor Ela acumula, quando ela acumula ela cura pra arregaçar No caso, o acumula que eu falo é o cooldown dela, tá? Aí ela cura... Evoca a luz pra curar você em 37% dos seus pontos de vida faltantes Ah, isso é show, né, mano? Porque... aí você pode ficar tretando aqui Tem uma parada que quando você taca o escudo Ele faz um escudo em você também Que absorve uma quantidade de dano Também ajuda o paladino a ter aquele sustenho maravilhindo E é... ah, véi, sério? Que você veio só pra amolar? Uh, sorte que era um mobzinho Lítio Ué, o que que é isso aqui? Desbloqueei a aparência do armamento do vigia Para o punho de prata Chuuu, pacuzão, sério? Editos perdidos do vigia... Mano, que porra é essa aqui, véi? Usar, desbloqueei a aparência Você está usando a especialização de classe errada É, mas que... peraí Para o punho de prata Desbloqueei a aparência do armamento do vigia Para o punho de prata Qual que é o vigia? Ah, o punho de prata é a... Cá, que bosta, véi O punho de prata é a skill de healer É a... É o... É o martelão que ele usa de healer Mas tá bom, aí já liberou uma aparência Deixa aqui, ó Depois que a gente... No final desse vídeo eu vou transformar a arma Então aí vocês vão ver como é que fica Não me deixem esquecer Vamos fazer umas quests aqui bem maneironas E aí a gente vai tentando subir de level Provavelmente nesse vídeo aqui Eu não vou conseguir subir nada de level, tá, pessoal? Mas aí eu vou mantendo vocês informados De acordo que vai... Vai melhorando a situação pra mim Vamos fazendo questzinhas Tentar agrar o menos... Nossa, pior que... Puta, eu tenho que matar esse bicho Ah, vamos puxar aqui Quem sabe chega um malandrão aqui E dá uma força, né? Tá vendo? Eu de pouquinho em pouquinho Vou sugando... Vou sugando a vida dos... Dos... Dos boss Aqui é um lugar meio aberto e tal Quem precisa vir aqui matar É bom que eu já tô tankando E assim, galera Depois que... Não sei se vocês viram os outros vídeos do canal Mas depois que você... Faz todas essas quests aqui Provavelmente você vai ter que fazer elas de novo, entendeu? Porque as quests mundiais dos mapas Nada mais do que... Não Ah, engasguei As quests do mapa Tipo, elas não são... É... Diferentes das quests que você faz normalmente pra upar É uma quest ou outra que você tem que matar um boss e tal Mas a maioria você tem que fazer O mesmo tipo de missãozinha Matar os três bichão daqui desse mapa Coletar recurso Matar boss E cada boss que você mata aqui em Argo Você consegue dropar Você tem chance de dropar Argonita, né? Eu acho que é Argonita o nome, véi Se eu estiver falando errado Me perdoem Mas é um que fica aqui em cima Eu não liberei ainda Pra poder ler E falar pra vocês o nome certinho Mas é... Você vai liberando Você vai dropando ela Você pode dropar um item direto do boss Que é na verdade aquele token Que você pega e... Abre ele e transforma num item Que pode ser até... 800 e alguma coisa No começo, né? Depois você tem a chance de dropar Lendário também Acho que a partir do momento que você pega a level 110 Você tem chance de dropar Lendário nos mobs Principalmente nos bosses do mapa aqui E aqui... O bicho não morre, caralho Morre, cada mãe Posso dar um burstzinho aqui, ó Invocar o anjão guardião Só que eu ainda não tenho aquelas skills Você vai liberando, tipo, a montaria Que, no caso, é o Lightforged Golem lá Você libera ele conforme você vai fazendo o quest Aí, no caso, não é a montaria Mas é como se fosse um mecha-trade Pra você poder matar esses bichos aqui mais rápido Tem uma aqui que é um raio do céu Tem outra... Tem mais duas lá que eu não lembro quais são Mas é que eu mais uso mesmo Que eu usava no guerreiro lá É o do Lightforged Que dá pra você matar muito bicho Quando você invoca ela Esse bicho aqui, duas skills você deitava ele Só que, né? A gente tem que ficar fazendo o esforço Danado pra poder matar o... Magralote É isso mesmo? Magralote Ufa! Que calor que tá aqui no quarto Guys, vocês não têm noção De como é que tá o sistema bruto Vamos lá Na paciência do senhor Matar o bichão É bom jogar de galera, tá? Se você pegar level 110 com os amiguinhos Argus, ele é instanciado Ou seja Você só vai poder ver no mapa Quem tá no mesmo grupo de quest que você Então, se você estiver jogando com um amigo Acabou de pegar 110 Liberou a quest de Argus Aí você consegue fazer nas quests tudo junto Isso é bom, pacas Mas no meu caso Não liberei nada com ninguém Estou sozinho Perdido Chorando Tá quase morto Pior que eu tenho que matar 3 Isso aqui, velho Não é 1 Não é 2 É 3 Dropar nada Bicho sem vergonha Mas aí tem um esquema também Que se eu chegar e alguém estiver matando os outros bichos lá Se eu der 1 hit Já conta pra mim, entendeu? É um negócio... O bom desse mapa aqui é isso Você não precisa matar o bicho sozinho Soladão Soladinho BR Ali na frente tem outro Enrosquei Vou agrar tudo aqui Deixa, vamos ver se... Será que é pra usar isso aqui? O que que isso faz? Ai meu Deus É caralho Isso aqui parece que bate mais Olha o tanto de bicho que dá pra puxar Mano, jogar de tanque é muito bom, velho Só que eu acho que eu não vou dar conta não Tem que ficar usando o escudo toda hora O escudo que eu falo é o que ele tá com o escudo Pra poder gerar um shieldzinho Pra poder aguentar a porrada O que que isso aqui faz? Evoca espectadores do abismo Me ajuda Usei o meu shield aqui Que deixa ele imune por alguns segundos Só pra poder dar uma segurada na onda do dano Que os Hades aqui tão batendo da horinha Outro esquema da hora aqui em Argos Galera, que eu não sei se eu passei pra vocês Por exemplo, quando você vai fazer invasão Ou matar algum bicho que ele é muito forte Geralmente a galera monta grupo Você vai naquele... Eu vou mostrar pra vocês Só matar esse bicho aqui que eu mostro Mas é como se fosse um dungeon finder Só que você põe lá grupos prontos E aí você põe pra achar os bichos Pra achar de acordo com o boss que você quer fazer Ou a missão, entendeu? Que aí você já meio que joinha Num grupo que já tá fazendo aquela missão que você precisa Cara, isso é uma mão na roda violenta É bom demais Eu tenho que liberar mais seis escravos Pra cumprir essa questzinha Matar Eu acho que tem mais um desse que eu preciso matar ainda São três Tomara que eu esteja enganado Sejam só dois Mas vocês estão vendo? Olha como é que o paladino tem um... Não um regen muito bom Mas ele tem muita resistência, cara Eu tô com 810 de level Tipo, tô uma bosta Acabei de pegar 110 Aí eu tinha alguns itens Que o pessoal foi me passando E agora eu tô começando a correr atrás dos equipes, né? Acaba que o paladino... Cara, jogar de tanque é muito bom, velho Que ele tem um regenzinho Você não precisa ficar de um healer na sua cola Se tivesse lutando de mago aqui Eu não sei se o pet do mago Ou elemental do mago Poderia dar aquela segurada na onda Eu sei que o do Warlock aguenta demais, velho Isso eu tenho certeza De hunter também ele consegue tankar muito Mas quando você joga de tanque Você só fica desviando dos danos em área Tranquilo Usa as skills que você tem de regenerar Usa as skills que você tem de shield O guerreiro também ele gera muito shield Só que o guerreiro ele tem um problema Ele se cura quando ele mata um bicho Eu posso matar uma minhoquinha que tá aqui no chão Aí ele libera uma skill que cura 30% da vida dele Isso é bom Bom pra caralho, na verdade Cara, esse eu convoco os espreitadores Ah, aqui, ó Esses malucão aqui que tão vindo dar uma força Por isso que a vida dele começou a descer bastante Porque se fosse só meu dano Xé Desce a porrada aí, espreitador Vamos ganhando-nos E aí eu vou ficar nessa luta agora Igual eu fiquei com um guerreiro, velho Isso aqui é uma coisa que Principalmente você tem que fazer todas as quests Pra liberar as quests mundiais Pra você começar a farmar moeda de troca, né Aí tem bastante coisa pra fazer Mas acaba que é bem prazeroso, velho É um mapa que eu gosto de fazer as coisas Diferente das ilhas partidas lá Que eu não curti nem um pouco Ficar lá em Suramar Pelo amor de Deus A costa partida até que é legal Mas Suramar A Vouchard Essas outras Cê é louco Só corre, negão E é bom que meio que não tá sendo obrigatório fazer isso, né Eu acabei de pegar level 110 E aí já Eu não sei se é porque eu já tinha o guerreiro Que eu já fiz as quests todas Mas o Khadgar Khadgar Não sei como é que vocês gostam de chamar ele Ele já me liberou a quest de Argus aqui Geralmente é uma quest que ele pede pra você ir Ou pra Vento Bravo Ou pra Ogrimar E aí cê vai lá no porto E cê pega o barco pra vir pra Argus Na verdade é pra falar com o Velen Velen E depois que cê fala com ele Ele te coloca no navio E cê entra no navio Aí cê entra na Vindicar E vem pra Argus Pra poder tentar reconquistar o mundo Salvamos mais um Outro Essas bolinhas que cê tá vendo no mapa aqui Provavelmente é É Herborismo, tá pessoal? Que eu posso coletar Então Olha lá É Herborismo mesmo O bom que a gente coleta Já dá um upzinho Que a Lininha Não sei se vocês sabem Que joga comigo aqui Da Guild Game of Thrones Ela ganha um dinheiro bom Cara Fazendo Herborismo Ela faz Herborismo E Enchantin junto E aí ela consegue Enchantin? Cara Agora me pegou Mas sei que ela consegue combinar duas E ganhar uma graninha federal Federalzinho Tem que salvar mais uns maluqueirinhos aqui Puts, pior que é muito mob junto A gente tem que ficar agrando tudo Ah, eu ainda ataquei o Shield lá na PQP Odeio quando acontece Dá um burst Chama meu capanga aqui Pra gente poder levar logo Essa onda de bicho Ele tem bastante dano em área Também Então é uma coisa bem tranquila É bem suave E o cara ajudou a matar ali também Então Thank you man Já vamos salvar o último aqui Show 10 de 10 Vamos entregar essa quest Ainda bem que não teve que matar mais Daqueles bichos Tem mais outro ali Caralho Vou ter que matar esse aqui também Fuck É quest Então vamos né Foda que eu gastei o burst Mano Ô bosta Viu Gastei o fucking burst ali Agora vai vir um bonde do Mengão Sem freio Aquele cara podia vir me ajudar A matar ele né Vamos tentar ver se a gente Já usei meu Shield Então qualquer Coisa que der de errado Aqui fodeu Porque eu não tenho mais Protections Tentar ir desviando Do dano em área Soltando meu daninho em área aqui Usando o Shield Olha o Cara é da hora É satisfatório ver o Shield Quicando na galera Antes ele quicava Antes do level 110 Ele quica só em 3 3 3 pessoas Caralho Que dano é esse Em 3 pessoas né Mas depois ele começa Nossa Eu não vou aguentar Puta Eu não vou aguentar Fudeu 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 Não tem nem skill Pra correr Puta É porque tem muito Ad junto Ai caralho Tomei um Poison Tem muito Ad junto ali É Tô achando que eu sou God Tá foda Preciso de um maluco Que faça essas mesmas quests Aqui junto comigo Entendeu Que aí o negócio Flui muito fácil Acho que eu tô Vindo errado Vamos fazer uma Caminhadinha aqui Eu vou entregar Vou fazer o seguinte Eu vou entregar Aquela quest lá E aí depois eu tento Voltar nessa Pra matar esse bicho Mas só que sem Esse tanto de ad Together Se não O pai não aguenta Quem tiver level 110 Aí galera Quiser jogar A minha Bnet Tá na Bnet Tá na descrição Do vídeo É só adicionar Que a gente faz Um Aue Aqui em Azeroth Tá mano E agora Será Você acredita Eu tenho que virar ruim Ali e subir Ah Os bichos já me atacando Vamos lá Devolver A quest Melhor coisa Ah Ele vai querer que eu mate Esse outro bichão aqui Muito bom Vai ser mais foda ainda Nós não chegamos tão longe Para fraquejar agora Dá uma recuperada Na life Não Acho que a quest mesmo É matar aquele ali De trás Vamos lá galera Vamos tentar de novo E aí Torçam por mim Se você tá assistindo Esse vídeo até aqui É porque Tá feia a coisa Ó Pra você ver Os adzinhos Até que morrem Rápido velho Mas tem que dar o burst Num só Ó 540 Cara Tem que tá batendo bem O guerreiro bate isso também E o guerreiro já tá 900 De level Mais ou menos Agora tem o burst Cusão Vem Vem que Vem que Vem que Tem que sair dos daniária dele O que tava doendo Naquela hora Foi o poison Eu acho Ó É Vou ter que ficar batendo E rodando Dá uma curada Sai do daniária Põe o meu daniária Só que o daniária Só que o daniária do paladino É ridículo velho Tipo o daniária Que ele põe no chão Tá Ué Agora parece que a vida Tá descendo mais Ou será que é isso Tava acumulado Não percebi Só depois Quando eu assistir o vídeo Que eu vou ver Ó 610 Toma uma curada Mano 610 Na sua cara Daniária Tomei 25k De graça Foda que o cooldown Também Das skills Do palinha A rotação dele Não sei se é a minha Que tá meio zoada Mas Tá bem devagar Tem que tá bem perto Tipo Dentro do bicho Pra você poder acertar ele Ah Deixa eu dar o burstzinho Aqui Pra ver se eu sugo Mais um tanto Chamar o meu parceiro Desce a lenha aí Meu bom Vamos ver Burstado Vamos ver Quanto que o shield Crita Ah 300 Não foi aquele Crítico 200 25k Tá vendo É muito pouco Se fosse um mago Aqui arregaçando Eu já tinha Destruído a vida dele Se tivesse eu Tancando Mais um DPS Tipo o mago Hunter Warlock A gente já tinha Arregaçando Xamanos Esse bichão Já tinha sido Deitado Faz tempo Só que é assim Galera Vocês entram Aqui em Argus É bem Chatinho As coisas mesmo Você tem que fazer Pelo prazer Ver a história Principalmente Ver seu personagem Se desenvolvendo Porque se for Ah eu quero chegar em Argus Peguei 110 Agora eu quero fazer Mítica já direto Você não vai conseguir Mano Nem que a galera Te carregue Que é o que eu vou Tentar fazer depois Quando a galera Da guild logar Eu vou ver Eu vou ver se Eu já tenho E level Pra entrar Numa Mítica E a gente vai Tentar fazer Porque Quando você chega Aqui em Argus Cara Em Argus não Mas no Legion Ele tem um sistema Que é assim Você vai fazendo As masmorras Aí você tem A normal A heroica Que é Depois do Na heroica Você ainda consegue Joinar no Dungeon Finder Vai morrer Graças a Deus Ufa E aí tem As Míticas Mítica Eu já vi Galera falar Que já fez Mítica Mais 16 Eu não sei Até que level Que vai as Míticas Mas aí Conforme mais alto Você fizer Claro Mais difícil Fica Os bichos Têm mais vida E tem outro sistema Também Que toda semana Eles botam Tipo um Um obstáculo Diferente pra você O bicho explodir O bicho dá Poison O bicho tem o dobro Da vida 10% a mais de dano 10% a mais Tem esse tipo de coisa E aí Conforme você vai fazendo Ela com o level Mais alto Toda terça-feira Depois da manutenção Lá no seu salão de classe Vai liberar uma parada Que é tipo um baú E aí você abre o baú Pega outra pedra Pra fazer Mítica E você pode pegar um item Essa semana Eu peguei uma Uma manopla 925 Com o guerreiro Porque eu fiz uma Uma Mítica Mais 7 Aí deu um item 925 Aí conforme você for fazendo Mais A lininha Os caras estavam comentando Que ela fez uma Mais 15 E recebeu um Um lit Ah E recebeu um item 980 Ou seja É É bastante coisa Né véi O lendário É mil De level E aí Só vai Porque o negócio Fica frenético Deixa eu falar Com esse truta Estou pronto Para lutar Side by side With you Prepare sua arma Ah mano Esse cara é muito chato Quando eu matei ele Com o guerreiro Eu tava usando Dá até vergonha de falar Mas eu tava usando A arma O artefato errado Aí as skills Minha Não tava dando certo Não tava saindo E eu Caramba Esse bicho Não deixa eu atacar ele Esse bicho Não sei o que Mas na verdade Eu só podia Dar ataque básico Porque eu tava Usando a arma Errada Acontece né Tem até o vídeo No canal Não sei se vocês vão Conseguir achar Mas tem o vídeo Indo matando esse bicho Aqui com o guerreiro Com o talento errado Altas nubagens Altas nubagens Agora sim A vida dele Tá descendo bem Mais tranks O bichão Tá batendo ali Ele tem um Dano em área Também Que é chato Que tem que dar Uma desviada Só um relâmpago roxo Tipo isso aqui Isso Verde o relâmpago Verde Olha o dano Que deu Aí tem que usar Shield Tem que usar Skill de curar Senão Checo O pá de tanque É muito gratificante Sabe Você aguenta Muita porrada Você consegue Puxar os bichos Só que Aquela coisa Você não tem dano Por enquanto Até você pegar Um level relativamente alto Você não vai ter Aquele burst Louco De arregaçar os bichos Mas Tanque é top Eu gosto de tanque Com ombreira grande Tipo o taurin Guerreiro O O orc Guerreiro Também fica muito foda O taurin Paladino Show demais Olha isso Olha o tapa Que eu tô tomando Uns tapa Forte Aqui Também eu não tô Desviando Não tô usando CD de Redução de dano Sai que paulada Qual é irmão? Minha fé é meu escudo Sério? Sério que você vai fazer isso Meu chapa Não desista Vamos Igual Solange Frazão Falava né Vamos lá Não desista Apareceu um malandro Aqui de arco Boa Agora Sim Três contra um Só vai A vida Tá descendo Bem mais Olha o dano em área Que ele vai dar agora Ai Esse dano Que é o chato 480 Sério Cara Não morre Mano Vou burstar aqui De novo Vai que Vai que cola Mata aí Bicho Cês tão sem dano Cavaleiro Boa Aí não dropa nada Duas horas pra matar o bicho Não dropa nada O Daniel tá falando aqui Tá Sussa aí Mano Se precisar de ajuda Pode dar umas ideias Que é aqui É nóis Eu falei pra ele Que eu tô fazendo Umas quests Instanciada aqui Que é pra poder pegar Um z level Dar uma farmada Querendo ou não Depois que você pega Level 110 Você tem que fazer As quests dos mapas De argos né Pra depois você conseguir Farmar de boa Aí é bom que Aqui liberou um portal Eu vou poder voltar Pra vindicar lá E eu vou fechar o vídeo Galera Porque eu vou mostrar Pra vocês A imagenzinha agora A aparência Que eu nem sei Qual que é a aparência Que liberou Mas achei que foi bem da hora A gente ter dado Essa sorte já de cara E aí vamos fechar O vídeo desse jeito Beleza Enquanto vai carregando aqui Eu peço pra vocês Darem um like Se vocês gostaram do vídeo Se assistiram até aqui Não esquece de entrar No canal do Discord Lá também Que a gente troca uma ideia Agora eu tô meio sumido Porque geralmente Eu fico muito no Discord Quando eu tô no serviço Que eu fico no computador Aí é mais fácil pra mim Mas quando eu tô aqui em casa Eu fico mais jogando Do que conversando com a galera Só que qualquer coisa Se quiser me mandar mensagem É só marcar Arroba Hooligans lá Que eu respondo tranquilo Sem problema nenhum Trunks Vamos só entregar Essa quest louca aqui Pegar outra do Velen Didi Boa E aí eu vou pegar O TP pra Dalaran Dalaran eu vou lá Pro salão dos guerreiros Gostar Caralho O que que é pra fazer aqui Falar com os NPCs Aventar que eu tô aqui embaixo Eu vou falar com essa mulher já O que é isso Atrás de você Aqui galera É onde você consegue É tipo Upar essas pedrinhas Suas aqui Sabe Você vai ganhando Pontinho Aí você pode Upar as pedras aqui E elas dão mais Atributos Para as suas skills É uma parada muito boa Que conforme você vai pegando E level Vai dropando skill Melhor Você consegue utilizar Vou falar aqui Com o malandrão Que dá Esse cara aqui Que é o que Você compra as coisas dele Chama Argonita velada Exatamente Você compra a parte de set dele E ele pode vir 910 é o mínimo Entendeu Pode vir item 930 950 Depende muito da sua sorte Eu só tiro 910 O máximo que eu tirei Nesse bicho aqui Foi 920 Eu sou Putasarado Para essas coisas Usar o token aqui Para a gente dar um up Na arma lá Isso aqui Eu posso colocar aqui Mas eu ainda não posso Eu acho Opa Boa Mais um bilhãozinho As quests de argo Você só vai pegando Level de artefato Tá Aí você vai upando Esse nível aqui O máximo é 75 E aí você vai Pondo nas skillzinhas Aqui que vai liberando Só que para você Upar isso aqui Você tem que estar lá No seu salão de classe Eu não tenho nada De argonita ainda Nada de nada Cara Eu falei com você Meu bom Não vai me O que faz um hétero É isso mesmo Etéreo Um hétero Eita porra O que é para eu fazer Mano Vou falar com Alto e Serletias É lá no primeiro andar Depois que eu voltar Para cá Eu faço essa quest Vamos ver Ué Porque não tem Não liberou nem Essa parada aqui Do meio ainda Que dá os poderes especiais Que beleza Que beleza Eu vou de TPzinho mesmo Que o TP Mais vantagem Mas cara Tá bem da hora Jogar de pala O problema do O É o seguinte Você começa a jogar Com o Char Aí você cria outro Aí você começa A querer criar outros Porque você vê Seus amigos Jogando com outro tipo De classe Aí você fala Putz eu podia ter Um Warlock Bolado Batendo Aí você começa A gastar mais Mais tempo Tendo que Upar personagem Eu tô com agora 110 O guerreiro Na aliança Que tá 915 916 Eu acho de level E tô com esse paladino Aqui na hora Que eu acabei de pegar 110 E aí a ideia É ter os dois Um em cada facção Pra gente poder jogar junto Quem for me adicionando Aí quiser fazer Mítica Quiser Por enquanto Esse pala aqui Não tá bom não Mas mais pra frente A gente quer montar um core Na guild Pra poder fazer as raids E tentar dropar uns itens Quem sabe Top de linha Aí né Oi Quase que eu derrubei O microfone Mas é isso aí Guys Não sei no PC De vocês Mas o meu PC É uma carroça Quando eu tenho que Teleportar padala Isso aí demora Horrores Demora demais Dá conta Dá pra tipo Deslogar no Ou Ir lá Fazer um café Aí eu volto aqui Não entrei em Dalaran ainda Olha só Kumai falou Compre um SSD Hooligans Compre Quem sabe Tá nos planos Trocar o processador A placa Quem sabe Vamos lá Até 2020 A gente fica Com um PCzinho Da hora Olha isso É muito tempo Pra eu pôr Uma tela de loading Pior que trava Bem ali Toda vez Naquele espacinho Caigou Vamos Aí garoto Pior que agora Eu preciso ir lá no salão Vai ser mais uma tela De loading O salão de Olha só Toda vez tem esse bug Aqui Quando eu aperto Pra entrar na montaria Ele dá uma travada Ó E não aparece a montaria Não sei se todo mundo Tem isso Mas comigo é normal Acontece toda vez Toda vez que eu chego No mapa a primeira vez E pego a montaria Ele fica dando Essas travadas Aqui ó E aí até A montaria Aparecer Senhor Uou Para de bugs Uou Aí aparece Lá na puta Que pariu Aí Bem fora Bem fora de mão Depois eu vou Depois eu vou dar Uma lida Nisso Que eu preciso No começo Agora botar Bastante dano Porque Como ele é um Igual eu fazia com o guerreiro Eu tinha uma skill Que ficava umas lâminas Rodando assim Ó Regaçando Que ajudava a dar um DPS Maior naqueles bichos de Argos Lá E agora com o paladino Eu tenho que ver se eu tenho Alguma que eu posso colocar É Aqui ó Os bilhões e bilhões Que eu peguei Eu vou colocando em skill Você vai vendo que vai aumentando Aqui do lado O máximo é 75 Mas só que é muito difícil Depois que você chega no 70 Cara É tipo 100 bilhões 150 bilhões Para o seu pau O negócio Aí já Aqui ó Já é 4.2 bilhões Meu Deus Tá up Beleza Agora vamos mudar A A especialização Vamos botar aqui O sagrado Que é o O token da arma Que a gente dropou lá E vamos dar um clique Para ver se Se ele muda Aqui Vamos lá Desbloquei a aparência Do vigia Pá Desbloquei a aparência Do vigia Caralho Virou o machadão Do Reinhardt Rapaz Virou o machadão Do Reinhardt Curti muito Mano Olha o guerreiro Joga a maior cota E aí com Putz Que top Velho O paladino A primeira vez que eu vou gravar Ele já Já dropa Um negócio Mano Que inacreditável Tem uns bonitos Aí isso aqui O resto tem que fazer no quest Completar 30 masmorras de legion Após bloquear uma aparência De artefato escondida Beleza Completar 200 missões mundiais Após bloquear uma aparência Oita porra 200 missão Matar Mil jogadores inimigos Após bloquear a aparência De artefato Aí ele fica vermelhão Que seria no caso No pvp né Jogar de healer no pvp Mas Da hora É uma coisa diferente Curti velho Martelão do Taurin Reinhardt Sinta o peso Do mar Não como é que é Sinto É isso mesmo Sinto o peso Do Marcelo Ô meu deus Eu trava a língua Sinto o peido Do Marcelo Sinto o peso Do martelo Aí rapaz Mano Nice Combinou Com o elmo Mas meu Transmog Tá horrível Vou trocar isso Aqui depois Beleza galera Eu vou fechar o vídeo Aqui por enquanto A gente volta Com mais missões De argos Vou gravar bastante coisa Principalmente com o pessoal Da guild Se você quiser jogar Comigo É só me adicionar Eu vou deixar Bater o net Pra vocês Mandarem convite Eu aceito Todo mundo Mó tranquilo Eu só não consigo Jogar com todo mundo Porque a galera Tá em níveis Diferente E aí Eu acabo jogando Com quem tá mais próximo De mim Fazendo o mesmo Tipo de missão Galera No mais A gente se vê Mais vídeos Essa semana Ainda antes do ano novo Então eu vou esperar O dia do ano novo Pra poder fazer um vídeo Dando Os respectivos Votos pra vocês E o natal Espero que vocês Tenham passado muito bem Valeu por tudo Muito obrigado Pelo carinho Que vocês tem Com o canal aqui E a gente vai Prosseguindo junto Beleza manos É isso aí Então Hooligans vazando Aquele abraço É nóis Cran